O que é isso? É o que é louco! É o 25 de outubro e o senor vamos através! Tenório? Vem, gente, manda a casa! Prova de literatura! Mano, o sapato manda a gente! Mano, me dá cantar a gente! Ei, Tenório! Mano, me dá cantar a piche! Ei, Tenório! Ei, Tenório! Ei! Ei, Tenório! Ei, Tenório! Ei! Papá! Papá! A gente não está fazendo o trabalho profissional. É o trabalho! Ei, Tenório! Ei, Tenório! Tchau! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Puebla antiga. Puebla antiga. Testamento. Testamento. Qual é a escola? Que é o Nokia? Nokia? Que é o Nokia? Oye... Juga, é? Juga, é? O que é que é? Tanto é que se pode pegar a etapa? Logo do. As outras. Sabe a um negócio. Deixa você fazer o negócio. Hoje eu preciso para os mais. Quem é aqui? Tem que ir para estar. A CIDADE NO BRASIL Atimento 1,เจóis. Agora é um esforço. A gente vai ter medo de ter uma. Mas e impossível. É, cem de 50 milhões. Não tem confusão ali. Boa, do Walea, quão está com isso aqui. Ainda 50 mil e-lis. Obrigado.